A gente vai descobrir um pouco sobre a experiência de criar jogos usando o Playstation Mobile, que é uma plataforma indie que a Sony criou para criar jogos para a plataforma dela. Só um pouco sobre mim, eu tenho uma empresa de jogos também, a gente atua também com a Sony, e eu também tenho alguns livros que são bem populares lá fora, mas, em especial, essa palestra tem um monte de dicas legais que vocês não precisam copiar na hora, tá? Segue esse Twitter aqui, que é meu Twitter, que lá eu vou colocar o endereço dessa palestra para vocês baixarem depois, ok? Não precisa sair anotando feito maluco o tempo todo. E quem tiver alguma pergunta, pode perguntar a qualquer momento, tá? A ideia aqui é a gente ver um pouquinho de tudo isso aqui. E não somente a parte técnica da coisa, mas a parte também de negócios, que é a parte mais interessante, em especial para a Sony, é uma grande mudança de paradigma, onde a gente vai ver como é que isso aconteceu, e porque é que isso é legal para a gente aqui no Brasil. Falar um pouquinho também sobre como é que é essa coisa de conteúdo, da loja, dos devices que a gente pode criar código, e também ver um pouco da parte técnica, dependendo do nosso tempo que sobrar, tá? Só para ter uma ideia aqui, quem é programador aqui? Tá, quem é programador de jogos? Legal. Aí eu sei mais ou menos para o que eu vou ter que seguir, tá? Bom, o PS Vita, quem nunca viu, é esse cara aqui, tá? É igual o PSP, só que melhor. E mais caro também, tá? As caras com PS3 também, ok? Mas é um puta hardware, mas não é somente para esse cara aqui que a gente consegue fazer jogos usando essa tecnologia. Então eu vou falar para ele um pouquinho depois sobre tudo isso, no tempo que a gente tiver, ok? Qualquer coisa, podem perguntar. Bom, vamos primeiro para o que interessa, tá? Se você é programador de jogos, você faz isso basicamente por dois motivos. Porque é legal, e aí você quer se divertir com seus amigos, criar um conteúdo legal e mostrar para a galera e tal, e se divertir, uma boa. A outra é você fazer isso por dinheiro. Então, para aquela regra de fazer isso por dinheiro, é bom começar por isso, para a gente tentar entender por que as coisas são como são, tá? E por que as coisas são fáceis de um jeito, e são complicadas de outro, porque isso impacta um pouco no modelo de negócio que a Sony criou para o PlayStation Mobile. Bom, imagina que a gente tem agora, a Sony criou também o conceito de loja. Imagina a PSN, que a gente já conhece da PS3, etc. Dentro da PSN vai ter, ou tem agora, uma seção chamada PlayStation Mobile, que vamos dizer assim, é o mercado de jogos indie dentro da PSN. Como tinha a Xbox Live Indie Games dentro da Xbox Live, da Xbox 360, tá? Mesmo modelos. É um modelo de loja, tá? Porque é um ambiente aberto, e como eu falei, para a Sony é uma novidade muito grande. A Sony nunca foi muito aberta para indies. A ideia é que todo esse canal de publicação e desenvolvimento siga nos moldes que a Microsoft criou para a Xbox Live Indie Games. Então, a gente pode, em um certo momento, baixa o kit, paga lá na taxa anual, submete para a loja, o jogo é vendido, você recebe share, e aí todos ficam felizes. Nesse modelo de loja que a gente já conhece. O legal para a Sony é que ela vai focar bem, isso aqui, em jogos casuais. Ou seja, não é esperado que o conteúdo do jogo seja muito profundo. No sentido de que não é um jogo tão grande ou tão complexo quanto os outros jogos normais da PSN. Não quer dizer que, com o Playstation Mobile, você não possa criar jogos mais complexos, mais sofisticados, com mais conteúdo. Mas se você fizer isso, usando essa tecnologia, muito provavelmente ele não vai cair na Playstation Store, no Playstation Mobile Store. Vai cair na PSN normal, como um jogo normal. Isso é uma outra história. Porque a ideia aqui é que a gente tenha um processo de aprovação simplificado. Ou seja, mesmo moldes da Xbox Live Indie Games, não vai haver aí critérios de qualidade técnica de nenhum sentido ou de rating de nenhum sentido. Explicando melhor. Você faz seu jogo em casa, com seus amigos e etc, que é um jogo legal, sem tanta preocupação de qual é o rating desse jogo. Depende do seu jogo que você fizer, se o jogo tiver sangue, ou violência, ou algum conteúdo sexual, erótico, sei lá o que, ele ganha um rating de classificação etária diferenciado. Você não se preocupa com isso. Você diz para a Sony, olha Sony, eu acho que esse jogo aqui é para 16 anos. Você vai marcar lá uma opção. Esse rating vai ser reavaliado lá internamente pela Sony e vão te dizer, olha, seu jogo não é 16, seu jogo é 12. Vai para a loja como 12 e fica por isso mesmo. Não há tanto envolvimento assim com a Sony no processo de produção e desenvolvimento do seu jogo. É tudo bem simples. Isso nos modelos da Apple Store, por exemplo. Como eu falei, isso vai ficar diferenciado lá na PSN, ou seja, há uma categoria especial na PSN de jogos desse tipo. São jogos que não passaram pelo processo normal de certificação de um jogo da PSN, ele foi simplificado, mas ele tem os requisitos mínimos de qualidade para aquele jogo jogar, rodar, naquele dispositivo que você está comprando. Eu falo dispositivo porque tem um monte de dispositivos certificados, incluindo o PS Vita, que você pode usar essa tecnologia para criar jogos para ele. Tudo isso vai acontecer via esse cara aqui. O Playstation Mobile SDK é o kit de desenvolvimento gratuito que você baixa, instala na sua máquina, ele tem não somente a parte de desenvolvimento, mas também a parte de publicação, teste, emulador e etc. Tudo que é necessário para você criar um jogo. Outra coisa também é que tudo que você faz tem compatibilidade binária, ou seja, o executável que você faz para um device como o PS Vita é válido para os outros devices tipo um Xperia ou um tablet da Sony, ele é binariamente compatível. Ou seja, é como se o .wes rodasse em qualquer device. Isso é importante porque evita fragmentação. Se você trabalhar com Android, por exemplo, é um inferno, você tem que testar em um monte de device ao mesmo tempo. Com isso, todos são binariamente compatíveis. A gente vai ver um pouquinho como é que isso foi possível. Bom, a ideia é que você tenha uma submissão global única para qualquer device. Você não vai fazer device para a Xperia, para tablet, para celular, sei lá o que, para a PS Vita. Não vai, tá? Um canto só é uma loja só. Tudo acontece em um lugar único. Tem umas faixas de preços pré-definidas. Ou seja, você não vai poder escolher ah, meu jogo vai custar 96 centavos. Isso não vai acontecer, tá? Tem faixas de preços pré-definidas. Mas o que é legal aqui é que você tem um esquema de faixas de preços aqui que o rating, a faixa de preços que você vai colocar e o rating que você vai ser colocado na loja depende bastante do seu jogo e de como é que ele se comporta na loja. Exemplo, seu jogo não vendeu nada. Vendeu 10 cópias, sei lá, tá? Ele vai ter um share seu Sony tal. Seu jogo começou a vender muito, 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 muito. Então, o share que você vai compartilhar com a Sony, ou seja, a divisão do dinheiro muda de acordo com o volume de vendas. Eu te digo que ele muda em benefício do desenvolvedor. quanto mais você vende, menos a Sony leva do seu bolo. Esse é um share flexível, mas isso também é negociado, vamos dizer assim, no processo de submissão lá da loja. Eles vão dar uma olhada no seu jogo, vão dizer quanto é que acha que vale, aí eu topo pagar tanto e aí a coisa vai. Bom, isso aqui eu já falei um pouquinho, tá? A ideia é que toda essa parte do PS Mobile seja uma experiência de compra comum da PSN, então o usuário não necessariamente vai saber que ele está comprando um jogo do PS Mobile ou da PSN normal. Para ele, é tudo jogo, você pula uma palavra-chave ou por tipo de jogo, sei lá o que, vai vir lá os jogos na mesma tacada. Uma coisa em destaque é que compras em game via PSN serão permitidas via PSN, quer dizer que você não pode ter um link para o seu jogo que te leve para a conta do Paypal para você comprar uma coisa, isso não pode, tá? Você vai ter que fazer in-app purchase via os serviços que a PSN já disponibiliza. E vai ter que ter uma qualidade mínima, o seu jogo não pode ser tosco o suficiente que seja tão ruim, tão nojento que ninguém queira comprar. Ele tem que ter um valor em termos de jogo, ok? Então, há um controle de qualidade mínimo que vai ser feito pela Sony. Não é como Android que qualquer lixo faz parte. Bom, em termos de dispositivos, tem esses casos aqui, tá? Tem alguns rastros de terceiros que são certificados para o Playstation Mobile e tem um monte nesse link aqui. A maioria da Sony, mas temos da HTC, temos da Sharp, tem tablet, tem celular, tem o PS Vita, e um monte de coisa. O que vale em destaque para todos eles é que todos eles rodam Android. Então, é sempre bom destacar que o seu jogo do PS Mobile no PS Vita, ele roda como se fosse um jogo de Android. não há nenhum demérito em rodar um jogo no Android, ok? Você vai dizer todos os recursos do hardware normais do PS Vita, mas para ver aquela compatibilidade binária que eu falei entre todos esses dispositivos, a Sony decidiu universalizar tudo em cima do Android. Então, todas as vezes roda o Android, o PS Vita roda o Android, meu jogo roda qualquer um desses dispositivos desde que eles sigam os requisitos mínimos para que aquele Android funcione naquele hardware. E aí que é a diferença. Como é um requisito mínimo de qualidade, eu não tenho fragmentação, todos rodam igualmente bem em qualquer dispositivo que você fizer. É assim que funciona. Sobre licenciamento, como eu falei, qualquer um pode baixar. Você vai pagar aquela famosa licença de 100 dólares anuais que te permite mandar para a loja e mandar para o dispositivo alvo para você depurar e rodar o jogo, etc. daqueles modelos normais da Apple Store, da Android Marketplace, Windows Marketplace, essas coisas normais que a gente está acostumado. No lançamento, foram 11 países e como sempre o Brasil ficou de fora nessa primeira rodada. Pelo público aqui, já sei que é uma demanda, a Sony vai saber disso, mas é legal que eles estão trabalhando para que o Brasil seja incluído também no rol das pessoas que possam também participar disso. não tem jeito de eu mandar meu jogo para a PSN enquanto você não sai? Tem. Tudo tem jeito. Vamos chegar lá. Tá? Em especial aqui, você vai procurar, se você quer ficar de fora, com os nossos carros aqui, ou você procura um publisher nesses países aqui, não é tão difícil, tá? mas essa mulher aqui, a Sarah, ela está loucamente atrás de jogos para o PSN. Então, falem com ela, ela vai te dar um jeito de ser o jogo participado do processo de publicação e eventualmente a Sony tem um programa de relacionamento com os desenvolvedores onde ela financia jogos para a PSN. Tá? Então, como eu falei, não precisa copiar, eu vou colocar isso depois online para vocês, mas esse é um caminho. Ok? Bom, vamos lá, não interessa. Então, quando a gente fala do PSMob, a gente está falando nisso daqui. Basicamente, é um desenvolvimento para Android, mas um Android certificado. O que não quer dizer que você pode baixar o Android SDK e fazer jogos no Android SDK para o PS Vita, não vai rolar. O kit de desenvolvimento é outro, mas o SCO é uma versão modificada do Android que roda esses device. Isso aconteceu graças a um mono. Como a linguagem C Sharp está meio que uma panaceia, todo mundo usa C Sharp para tudo e qualquer coisa no mundo, o pessoal da Sony percebeu que era mais fácil eles criarem uma versão livre do .NET chamada mono, tem outras plataformas, a Sony criou a dela também, embutir isso no Android certificado dela, e aí qualquer jogo que eu fizer no Playstation Mobile com C Sharp eu consigo rodar em qualquer device graças ao mono. Mas sobre mono, eu vou falar sobre isso às 8h30 no mono game que também tem para o PS Vita, mas nesse caso a gente vai falar somente do mono da Sony, que é o PS Mobile. Isso implica em que a gente não pode usar código nativo. então, se você tem uma engine sua feita em C++, você não vai conseguir portá-la diretamente para o código nativo do Vita via Playstation Mobile. Vai ter que usar algum outro artifício aí qualquer. O que isso quer dizer? Ah, não pode usar código nativo, vai ficar lento o meu jogo? De jeito nenhum. É somente que as interfaces de programação que você vai usar vão ser outras, vão ser via interface do mono e não interface código nativo do PS Vita. Ok? Você não precisa ter um device para trabalhar. Naquele velho modelo tem um emulador, ele funciona regularmente bem. É versão 1.0 ainda, então ele tem características. Mas é bom ter um device sempre que puder. Mas não precisa ter um device necessariamente para trabalhar. Mas é muito recomendado. O SDK que você tem aqui é tudo que você precisa para trabalhar. Tudo em termos de SDK. Claro que todo ferramental que você vai usar para criar um jogo vai muito além do que o mono pode oferecer. Mas imagina que todo o arcabouço e sorte que você precisa vai estar lá embutido nesse kit que você vai baixar. Uma coisa também legal é que a Sony incluiu aqui alguns outros aplicativos que já vem no kit do Playstation 3 por exemplo desenvolvimento que foram também acoplados nesse kit de desenvolvimento que eu vou mostrar um pouquinho também. Então tem muito ferramental que é legal que veio do console desde o PS2 que também está embutido nesse kit de desenvolvimento. Então se você tem uma expertise em console você já sabe do PS2 PS3 de interface você pode aproveitar também para o Playstation Mobile. Essa parte de interface também é usada para criar aplicativos. É permitido via Playstation Mobile você mandar para PSN aplicativos e não jogos. Então sei lá você fez um novo Twitter você vai usar esse kit para criar o seu cliente de Twitter para o Vita ou para o Xpeed ou qualquer dispositivo certificado pela Sony. Não é necessariamente jogos mas claro 99% do kit é feito para jogos. Mas como é muito fácil fazer algo que não é um jogo então eles já colocaram também nesse kit aí. Bom, então quando você baixar o kit vai vir tudo isso aí. Uma coisa que eu gosto de destacar nesse kit é que a Sony bebeu muito do que foi criado pela Microsoft com o XNA. Então se você já está acostumado a trabalhar com o XNA naquele modelo de programação você vai se sentir em casa com o Playstation Mobile. Mas em especial é legal que veio um monte de demos. O que é que eu quero dizer? O bom do XNA é que ah eu queria fazer um jogo de RPG em XNA. Você não começava o jogo do zero. Já tinha os starter kits que são jogos pré-prontos mas vazios de conteúdo onde você começava a começar aquele jogo sem precisar criar o código do zero. Então já tem todo o arcabouço de um RPG ou algo desse tipo lá. Então tinha starter kit para RPG jogo de cartas jogo de corrida plataforma um monte de coisa. A Sony está seguindo o mesmo caminho. Então quando você baixa o kit já tem um monte de coisa pronta para você começar um jogo de RPG um jogo de corrida um jogo de nave sei lá o que. E mais do que isso tem engines de jogos completas para você trabalhar. Então está aqui mas vou mostrar um pouco depois. Com código fonte para você poder usar reusar modificar e etc. Essa é a ideia a ideia é que você crie jogos modifique e não precisa começar do zero que é um saco. Então vamos começar a parte boa. É sempre bom lembrar que nesse momento é bom você falar um pouco do mono. O mono é a implementação livre do .NET Todos sabem como conhece o .NET aqui. todos conhecem o .NET mas poucos sabem que o .NET ele é uma plataforma de desenvolvimento livre. O que isso quer dizer? Todo mundo conhece o .NET da Microsoft aquele .NET é fechado porque é da Microsoft mas a especificação é livre é desse órgão lá da Europa o SMCA então qualquer um de nós aqui pode chegar implementar isso e fazer um .NET então tem um monte tem algumas empresas que fazem .NET e vendem por aí e a Sony fez a dela basicamente implementou tudo que a gente conhece de .NET naquelas classes que a gente já conhece do C Sharp e etc. ok? então imagina que todo o seu .NET que você usou durante toda a sua vida para criar softwares sei lá de web ou mesmo XNA ou jogos sei lá o que você pode usar diretamente aqui é .NET do mesmo jeito a diferença é que ele vai usar é que ele vai rodar é um dispositivo certificado e ele tem características próprias dele mas em termos de programação de classes que você vai usar ou como aquelas coisas acontecem é exatamente igual já que todos seguem a mesma especificação incluindo a Microsoft ok? então relaxem com relação a isso mas não é o Mono que a gente está acostumado se você for fazer uma busca por Mono você vai ver muita coisa de uma empresa chamada Chamarim a Chamarim ela vende o Mono tem a versão paga do Mono além da versão livre do Mono que é a GNU não é esse Mono é o que a gente chama de o Mono da Sony é a mesma coisa? é mas é outra não é mesmo eu diria que está pode ser mesmo código mas não é o mesmo fabricante ok? mas para fins nossos de programação e desenvolvimento é a mesma coisa ok? então relaxe com relação a isso então esse kit te dá acesso a um monte de serviços que a gente usa para trabalhar com jogos então parte gráfico som input matemática efeitos está tudo lá tem tudo classes já prontas para fazer isso o que você vai ter que trabalhar eventualmente é por exemplo eu tenho recursos aqui para trabalhar com gráficos se você mexe com o OpenGL vai sentir em casa mas OpenGL para quem já trabalhou low level em OpenGL é um parto então o que você vai fazer na sua vida é classes para facilitar o uso em OpenGL ok? aí você começa a criar uma engine sua então imagina que o kit te dá o low level em C Sharp mas o low level já bem mastigado em cima disso você que vai criar a sua engine do seu jogo sei lá como desenhar um modelo como desenhar um mapa qualquer coisa desse tipo tá? em cima dessas classes aqui para não trabalhar tão low level assim porém a Sony sabendo disso ela já te entrega com código fonte no kit uma engine completa 2D e uma engine completa 3D funciona razoavelmente bem tá? mas tá com código fonte você pode modificar à vontade sem nenhum problema de copyright nada disso uma coisa também a a se destacar é que nem todos os formatos que a gente tá acostumado a trabalhar na criação de jogos são suportados pelo kit por uma série de motivos mas em especial por causa dessa normalidade dessa padronização dos dispositivos então tem um formato maluco lá para modelos 3D mas é facilmente exportável via outros formatos que são mais conhecidos tem 6 restrições sobre que tipo de MP3 você pode tocar então tem uma taxa de frequência tal um bit sample tal e assim por diante a mesma coisa Wave as imagens também tem algumas restrições com relação ao 8 que foi usado ao tamanho dela a paleta e uma série de coisas tá tudo no kit mas é não é nada assim que você tem que se preocupar de fato o que vai acontecer é que você vai eventualmente criar um jogo vai pular uma animação uma imagem não vai rolar você vai achar que é um erro do seu código não é é o arquivo que tá errado então vale uma lida na documentação pra saber mais sobre isso como eu falei a gente tem lá uma Engine 2D completa e é bem eficiente tá então ela se parece bastante com o Cocos 2D quem trabalha com iOS e também XNA agora a Cocos 2D é uma Engine 2D bem popular pra esses dispositivos então se você já manda um pouco de Cocos 2D a galera que fez essas classes aqui chuparam bastante da Cocos então o mesmo esquema de criar contexto gráfico cena level tá tudo lá tá e o que é que é legal vem com o código fonte você pode modificar redistribuir à vontade vamos ver um pouquinho dela depois aqui outra coisa também que vem legal como eu falei é esse kit de UI esse kit de UI que vem aqui é o kit de desenvolvimento acompanha todo o ambiente de desenvolvimento de interfaces gráficas que vem desde o PS2 ok mas pra ficar ainda mais legal eles criaram as extensões desse kit pra que você coloque no seu jogo uma interface como você tenha no Vita em qualquer dispositivo certificado pela Sony então a sua experiência em termos de interface de botão slider e tal vai ser a mesma em qualquer dispositivo sem você se preocupar com isso o kit vai te dar isso de graça também vem com código fonte você pode modificar a vontade e etc bom tem os endings também tem uma partilha que é bem legal pra carregar modelos tem um endings de física que eu acho que é a box 2D foi chupado olhando um pouco o comportamento e os bugs dela também são os mesmos bugs da box 2D então é bem provavelmente que eles copiaram a box 2D colocaram lá dentro também vem com código fonte você pode brincar também a vontade quem manja de box 2D vai ficar em casa com isso aí vamos ver a cara do bicho quando você baixa o kit você tá baixando basicamente um ambiente chamado PSM Studio se você já mexeu com mono alguma vez você conhece o mono develop basicamente é o mono develop trocaram o splash screen trocaram about pronto é o PSM Studio então o que você conhece de mono develop o que você conhece de mono é exatamente igual e se você olhar direitinho é o mono develop somente que eles trocaram alguns skins algumas coisas mas tá lá ok não é a melhor homenagem do que a cópia bom só pra ter uma ideia aqui deixa eu dar uma arrumada aqui como eu falei código em C Sharp ok tudo em C Sharp você já conhece tá você faz seu jogo eu vou mostrar um pouquinho detalhes sobre esse jogo mas quando você codificou colocou as imagens e etc você manda rodar como é de costume no mono develop ele vai compilar ele vai disparar um simulador o simulador simula o vamos dizer o comportamento do device que você tá querendo usar imagina que em nenhum momento que eu falei que era PS Vita ou tablet ou sei lá o que porque isso não interessa tá ou não deveria interessar o seu o seu emulador vai emular qualquer um desses dispositivos você pode perguntar tá mas dispositivos tem por exemplo telas diferentes e aí há embutido no nos device certificados pela Sony um esquema de fazer auto scaling automático o que isso quer dizer você cria um jogo com uma resolução tipo essa aqui que é 800 por alguma coisa tá você vai rodar o jogo na resolução de 1024 por alguma coisa o auto scaling é feito automaticamente sem perda de qualidade tá isso não é um recurso novo se você tem um Xbox 360 em casa todo Xbox 360 tem em hardware um esquema de auto scaling automático é por isso que todo jogo de Xbox fica mais bonito do que o jogo do PS3 por exemplo não tem sim hardware tá então a Sony também percebeu isso e colocou isso nos dispositivos certificados então todo hardware certificado pela Sony tem isso em hardware esse jogo vai ficar bonito em qualquer resolução que você quiser trabalhar eu posso fazer algo específico na resolução pode tá se você quiser algum ajuste mais mais elaborado mas não precisa se preocupar com isso ok esse exemplo aqui tudo o que ele faz é colocar um sprite na tela ele é o mais simples possível pra gente ver um pouquinho do como é que é o código isso que vocês estão vendo aqui deixa eu mostrar antes disso como é que é esse projeto a anatomia de um projeto desse tipo todo projeto do Playstation Mobile ele tem uma classe que tem um método main que é claro o entry point principal do jogo ele tem um arquivo chamado app.xml que vamos dizer assim é a meta informação daquele jogo que tipo que ele é qual é o ícone dele qual é o rating dele qual o nome dele algo desse tipo ok e nesse caso aqui desse aplicativo ele tem um png que é o sprite que eu quero colocar na tela pra você ter uma ideia do jeitão de como é que é no main aqui eu começo a fazer o que ele chama aqui de setup isso aqui é a coisa da Sony pra inicializar a parte gráfica do meu dispositivo esse código aqui ele tá usando aquela engine 2D que eu falei no começo ele não tá usando a parte low level do código então a coisa tá bem mastigada essa engine 2D ela precisa que eu defina qual é a minha capacidade máxima de sprites que eu vou usar por questão de memória ok mas abstravem isso por enquanto director aqui é essa engine 2D que eu falei isso aqui tá inicializando essa engine 2D com essa informação de quantos sprites eu vou ter esses helpers aqui são elementos desenhos de interface que não são do jogo mas serve pra depuração etc bom são padrões isso aqui eu tô dizendo pra limpar a tela aqui eu crio uma cena se você tá acostumado com cocos 2D é aquela cena mesmo tá aqui eu carrego uma textura que é aquela imagem PNG que eu fiz aqui eu crio um sprite se você tá acostumado com cocos 2D é aquilo mesmo que você tá pensando isso aqui são informações que eu preciso pra mapear esse sprite por isso que é uma de vértices aqui da da engine tá não vou dar detalhes sobre isso mas é como o posicionamento é feito na tela aqui eu adiciono esse sprite na cena aqui eu rodo a cena que é o o draw da coisa aqui eu fico em um loop infinito esperando que alguma coisa aconteça mas em especial eu fico o tempo todo atualizando e desenhando a tela naquele modelo do XNA e aí ao fim quando eu sair do laço porque o usuário apertou o botão eu removo a minha engine 2D da memória e encerrou o jogo veja é o básico é o tradicional de qualquer programação de jogos que você vai ver em qualquer firmware de qualquer plataforma de qualquer jeito tá tem algumas coisas prolixas aqui tem tá isso vem muito da forma como é que esse kit foi feito em cima nessa camada low level que a Sony proveu tá por isso que vem com código fonte precisa ser assim então prolixo não cabe a nós aqui fazer uma engine 2D decente que não precisa fazer tudo isso mas em termos de de nível de programação vou falar se você sabe programar um pouco com o 2D ou mesmo com o XNA você tá em casa nesse modelo de carrega fica em laço draw update e encerra tá é aquilo mesmo ok vamos ver algo um pouco mais complexo perguntas podem me interromper tá não vem só esse tipo de exemplo tá mas por exemplo vem exemplos desse tipo aqui ó é mais legal esse aqui é um vamos dizer assim é uma casca de código para aqueles de jogos de R-type de jogo lateral bem legal que é em 3D vai ter um objeto ortogonal em baixo navio em 3D colisão com bloco partículas nada especial tá mas ele é bem legal e ele tem tudo repetida de fato que é um jogo desse tipo só que ah uma coisa interessante se você for olhar o kit depois tá são comentários desse tipo aqui tem muito ok é coisas da Sony mas por exemplo você olhar esse tipo de código aqui é bem mais coisa porque a engine 3D que tem aqui para a gente não é bem uma engine 3D de fato sei lá como a Unity por exemplo não é isso tá a engine 3D aqui te dá acesso a por exemplo você tem lá um objeto naquele formato maluco da Sony ele vai carregar vai criar para você todos os vértices mudar as texturas para tá aqui o objeto é isso que ele faz o que fazer com esse objeto é a pessoa conta então grande parte do trabalho sacal de programar um jogo que é carregar uma textura carregar uma imagem carregar uma 3D carregar um som e isso tá feito como é que é isso num jogo num ambiente completo meu amigo aí com você ok mas o que é que é bom disso se você já tem algum jogo feito usando alguma tecnologia já tem alguma engine sua você consegue portar mais facilmente porque se fosse fazer tudo de fato do zero que é um saco realmente mas ele já te dá um monte de coisas para fazer isso e como mesmo assim isso aí não é um saco se você quiser um jogo nesse estilo aqui é aqui que você começa tá não tem só esse deixa eu ver aqui outros ah uma coisa aqui antes que eu me esqueça para a galera aqui que vai trabalhar com shaders esquece esse confidencial aí tá isso aí já era quem vai trabalhar com shaders que é aquela linguagem de você trabalhar você consegue programar a sua GPU para ganhar desempenho etc a Sony também tem uma linguagem dela de shader que é também vamos dizer assim é um jeito da Sony de fazer as coisas que é bem parecido com a HLSL mas já há conversores HLSL para Sony Shader Language para SSL é Sony Shader Language então você dá uma google usada por aí tem ferramental para trabalhar com isso porém você vai te dar um monte de shader já pronto você usar para fazer efeitos diversos aí mas não se desespere se você sabe shader e não tem menor ideia do que é que você está fazendo ok é normal só que eu vou pegar mais um exemplo aqui esse aqui é um exemplo não do jogo em si tá mas daquela coisa de criar a interface eu nem sei o que é que isso faz ops mas sei lá deve ser algum jogo aí estão vendo a fonte tudo bonitinho botãozinhos tem uns efeitos aqui legal tal ok nada disso é programado ou seja nada disso é codificado vou mostrar como é que a mágica funciona toda a interface do jogo aqui é basicamente um arquivo XML XML a Sony tem uma linguagem de interface quem já viu aqui o XAML da Microsoft o XAML pronto é o XAML da Sony tá já existe há alguns anos mas agora evoluiu para algo de eu poder criar uma interface completa não somente em termos de desenho mas de comportamento sem codificar então o PSMobile tem uma engine que lê um XML desse tipo que mostrava como é que cria tá isso aqui descreve aquela interface é toda descritiva e vamos dizer assim a engine cospe isso no seu jogo e mais do que isso ele dá elementos de interação quando eu apertar o botão tal eu vou chamar código tal que é uma coisa mais ou menos assim você tem esses manipuladores mas o que acontece é que quando você algum deles chama um evento algo assim é chamado é como se você tem um botão que você desenhou naquele XML lá você define uma função quando eu clicar na função alguma coisa assim é chamada e aí eu vou carregar o que eu quero carregar tá é um esquema de anterior eventos bem interessante mas o que mais legal é isso aqui o o o iComposer é a ferramenta da Sony pra criar interfaces pras plataformas dela não somente pro PS Mobile como eu falei se você já viu é algo semelhante pro PS2 e PS3 é aquele cara lá né um pouco mais um pouco mais robusto do que é que é na época por exemplo o que é que eu tenho com isso eu acho que isso aqui é a interface principal não sei se dá muito pra ver aí ai meu Deus ai meu Deus essa é uma característica não não desse kit mas do mundo não develo como um todo ele tem alguns problemas com o QT bom não sei se dá pra ver aí mas isso aqui é a interface lá se consigo puxar outro aqui deixa eu tentar mais uma vez como eu falei tem características ainda eu queria mostrar uma modificação no jogo mas ele não quer funcionar mas ele não quer funcionar ah um reset aqui ops acho que agora foi não sei se dá pra ver aqui mas isso aqui é aquela interface lá daquele jogo legal aqui o legal aqui é que eu posso modificar tudo visualmente qualquer qualquer marcação do jogo eu posso definir cadê as propriedades não tô conseguindo ver nada mas imagina aqui eu posso fazer tudo visualmente deu uma loucura deu uma loucura aqui minha gelada você perdeu era pra ter aqui uma janela de propriedades onde eu poderia modificar que evento eu vou chamar como é que a coisa vai acontecer e tal mas qual é a ideia aqui você não precisa necessariamente codificar a interface do jogo quem já criou jogos sabe que fazer a interface do jogo é meio sacado também você acaba perdendo tempo de não trabalhar no gameplay pra criar uma interface interessante nesse estilo aqui tá nessas ferramentas você não precisa necessariamente criar a interface no código você pode entregar isso pra alguém alguém faz a interface você só vai querer os eventos de botão pra fazer alguma coisa e ele trabalha aqui em paralelo com o jogo em algum momento lá no seu jogo tem uma classe chamada dialog você vai chamar pra carregar o seu jogo deixa eu ver se aparece algum aqui ah tipo isso aqui esse dialog aqui ele carrega aquela cena tudo que você fez de animação e tal você vai tocar naquele jeito o cara vai apertar um botão naquela interface ele vai chamar seu código e aí o seu jogo segue normalmente tá nessa experiência aqui eu acho que o tamanho é muito pequeno aqui ele não conseguiu se encaixar aqui mas funciona bem mais um que eu queria mostrar não está aqui tem um monte de demos pra cada coisa que você vai possa querer fazer no seu jogo exemplos de como usar a API mais isso aqui por exemplo aqui o exemplo de RPG vamos ter fé que ele compila bom e aí quase fusão de RPG para ali um monstro não sei qual botão volta lá o que é que esse exemplo demonstra pra gente como carregar objetos 3D como circular um mapa como você fazer colisão música ele tem uma parte que ele entra em diálogos bem feitinho bem feitinho só explorando um pouco aqui o código esse cara aqui ele tem 3 grandes pedaços essa demo game lib aqui é uma demo que eles uma library que eles fizeram pra todos os demos que tem no kit aqui dentro tem um monte de preciosidades do tipo como carregar um objeto daquele com bones e animá-lo tá aqui dentro como fazer um tile map um layer map baseado em uma imagem pra ele ficar em 3D e você botar pra dentro tá aqui dentro tá então tem muitas preciosidades e que talvez vocês consigam até reusar isso nos seus jogos vale dar uma olhadinha depois isso aqui mas o jogo mesmo é isso aqui cadê cada elemento isso aqui tá é um jogo naquele esquema novamente que já conhece o Coco 2D vai usar pra trabalhar então isso olha os comentários cadê eu tava querendo mostrar como é que foi feito a a colisão que é algo meio chatinho tô olhando os comentários em chinês acho aqui a colisão de jogos desse tipo normalmente é feita via alguma primitiva que envolve objeto nesse caso aqui esse é um recurso que eu uso bastante em vários jogos desse tipo você tem uma estruturazinha aqui só pra manter elementos de colisão do tipo sei lá um bounding box que é um cubo que envolve o jogador pra fazer colisão ele usa muito listas desse tipo pra fazer com que seus atores carreguem nele algum objeto de colisão ele checa ele checa todos esses bounding box o tempo todo com todos os elementos pra ver se fulano colide com fulano que é uma forma estúpida de fazer isso mas o desempenho aqui é tão bom do dispositivo que ele consegue fazer essa interação de todos os bounding box com todos os bounding box o tempo todo a cada frame sem perder performance tá muitos desses kits são feitos somente pra ser simples eles são fáceis de entender tá mas não quer dizer que você vá sei lá é imaginar aquilo que tá lá codificado é o que pode ser feito de melhor não é só que ele é tão rápido que você não precisa necessariamente se preocupar com isso você consegue fazer isso vamos dizer assim de uma forma mais tosca que vai rodar do mesmo jeito tá então tem muito código usando listas pra fazer colisões tal não façam isso tem um outro carinha que vem no kit esse UI Composer é aquele que eu mostrei tem um outro carinha que vem que é esse o Publishing Utility é no Publishing Utility que você vai fazer aquele arquivo deixa eu mostrar ele aqui esse arquivo aqui esse arquivo aqui diz o que é que o device precisa ter onde é que ele vai ficar na loja qual o nome dele qual o rating qual o ícone e um monte de coisa tá esse arquivo aqui é criado por essa ferramenta aqui ele é a ferramenta que você vai ter que trabalhar mais na hora de publicar o seu jogo aqui você vai dizer informações como o ID do seu aplicativo quem é você o gênero dele lá na lojinha o nome dele em cada idioma suportado pela loja as imagens os ícones que vai colocar tem os tamanhos padrões de ícones pra cada loja que vai ter que colocar aqui é o rating que você acha que é o rating em vários em vários formatos de rating e que recursos de in-app você vai precisar pra comprar tá isso aqui é algo mais de publicação tá tanto que muito que você faz aqui não se reflete no emulador nem no device que você vai usar só se reflete de fato quando ele vai pra loja e aí você tem um periodo de teste lá dentro ok mas é nesse aplicativo que você vai fazer todo o seu gerenciamento daquele XML isso aqui gerencia a sua chave é aquela história de você quando você paga aqueles 100 dólares anuais você ganha vamos dizer assim a sua licença tá a sua licença é uma chave ele é embutido aqui ele vai junto do seu aplicativo pra loja e aqui é onde você empacota e manda pra loja automaticamente e aí você vai ter todo o progresso de envio submissão como é que tá se foi aprovado se não for esse teu erro sei lá o que vai tá tudo no relatório aqui dentro ok então isso é uma pequena amostra da experiência que você tem em programar com isso como eu falei não é uma uma engine completa tipo Unity 3D ou desse tipo é baixo tá mas ele é um pouquinho mais elevado do que somente uma API graças a essas engines que a Sony entregou de graça pra gente são excelentes não tá mas serve muito de auxílio pra você entender como funciona as APIs até pra jogos mais simples você pode usar direto ok então vale a pena dar uma olhada nesse código aqui você pode perder um pouco de tempo naqueles comentários japoneses lá mas dá pra você levar sem maiores problemas só pra fazer um resumão e aqui resumo bastante problemas que você vai encontrar normalmente na programação tá esse é o tipo de situação onde você vai querer colocar vértices na tela pra quem não trabalhou com jogos o ato de colocar vértices na tela é o mais básico que você vai fazer na sua vida tá então é assim você vai colocar esses vértices na tela a sua engine vai ter que ler os vértices de algum arquivo aí sei lá o que vai desenhar algo desse tipo vale a pena começar experimentar esse código é assim que você vai desenhar os vértices sugiro que durante quando vocês pegam esses lados depois dê uma olhadinha nessa documentação aqui desses casos aqui porque você precisa saber o que é que esse cheiro aqui tá fazendo o que é que eu preciso fazer isso e como é que isso aqui desenha esses vértices isso é muito comum pra quem trabalha com OPGL direto por exemplo você vai só o nome da função você vai entender o que é que você tá fazendo tá se você não tá versado em OPGL vale dar uma lida em algo desse tipo tá se você tá acostumado com OPGL é aquilo lá só que aquilo lá é isso aqui no Playstation Mobile ok então vocês vão voltar a isso aqui em algum momento parte de áudio eu não mostrei muito mas é muito simples você tem uma classe que instancia um arquivo tá tem uma classe que toca é isso a única restrição aqui é que os arquivos de áudio tem um formato vamos dizer assim peculiar a série de limitações que você pode fazer com relação ao áudio em especial aí a taxa de sampling a qualidade a frequência então é bom também olhar a documentação há algumas restrições com relação ao tamanho então vale também dar uma olhada na documentação e há também algumas restrições com relação a quantos áudios eu toco ao mesmo tempo sem degradar a performance ok também vale olhar a documentação que eu não lembro agora de cor qual é a sua parte de input tá é mais ou menos assim que você lê o gamepad por exemplo você quer ler isso aqui ou os gamepads é algo desse tipo aqui uma coisa bem interessante que eu não falei que eu esqueci é que por exemplo a ideia da Sony nessa universalização de dispositivos em cima de um android certificado é que a experiência de jogo seja a mesma então eu faço um jogo e a experiência que eu tenho com esse jogo seja a mesma num Vita seja a mesma num tablet por exemplo então isso talvez seja complexo de fazer caso você seja um desenvolvedor indie isso é caro de ser feito se você usa algo desse tipo um serviço de gamepad em um device que não tem gamepad como é que você faz? é um problema tá mas como a coisa é certificada e esse código aqui é um código certificado como é que um código com um gamepad vai rodar em um tablet? então a Sony fez um artifício que é o seguinte se você usa algo desse tipo e você tá aceitando as coisas default ele coloca na tela daquele device um gamepad sabe aquele trackpad que tem muito jogo de iOS que você arrasta o dedo e ele controla o joystickzinho é isso aí só que ele vai colocar isso sempre do mesmo jeito na mesma posição usando a mesma imagem no mesmo local com o mesmo comportamento em qualquer device então a experiência é a mesma claro que não é igual a um gamepad no vida evidentemente mas vai ser igual em todos os dispositivos que não tem um gamepad e você quer usar um gamepad mesmo assim isso de graça toque semelhante o motion tem a ver com o acelerômetro ou o giroscópio do device é assim que você vai usar para obter os dados aqui como você vai carregar uma imagem e aqui como você pode por exemplo fazer ressamples de imagens é bem simples é bem tranquilo de usar aqui tem uma engine 2D a engine 2D é escrita em cima dessa coisa de baixo nível você inicializa aqui uma cena faz o loop principal do desenho e aqui você faz um desenho das coisas se moverem na tela naquele modelo lá do coco 2D de movimentação também é bem simples aqui como você carrega o modelo de 3D naquele formato lá que eu te falei e aqui como você faz por exemplo ele andar na tela algo desse tipo também bastante simples ok bom é isso aí o tempo está estourando como eu falei tem um monte de coisa nessa palestra eu vou colocar ela acompanha isso aqui eu vou colocar ela em algum lugar para vocês baixarem e a gente troca ideias sobre isso ok perguntas mas que meu tempo estourou para variar você está acostumado comigo sempre estoura o tempo boa tarde são duas perguntas na verdade uma é qual é a diferença desse modelo para o não na parte de desenvolvimento mas na parte de publicar do Playstation do Mobile para os Minis porque assim na verdade eu tenho um Vita e tal e na PSN fica diferenciado também tanto o Mini quanto o Playstation Mobile inclusive é uma loja separada isso a diferenciação basicamente em termos de negócio é a certificação Minis são certificados aqui é uma certificação simplificada como eu te falei se a Sony perceber que o seu jogo é muito legal ele tem muito mais conteúdo do que eles esperam na Playstation Mobile ele vai cair em outra coisa que talvez o Mini ou a PSN direto e a segunda pergunta é com relação ao Rear Touch se eu posso usar o Rear Touch do Vita pode sim só que no caso de outros dispositivos você vai ter que se virar com isso porque ele não vai te dar Rear Touch naquele padrão normal vai dar Touch vai ter um botãozinho para fazer Touch mas Rear Touch não mas você pode usar no Playstation Mobile normal mas aí você se vira no Xperia por exemplo vai dar tempo boa tarde na verdade a pergunta é sobre desenvolvimento qual o estado dessa documentação quer dizer tanto da parte de interface como a parte de codificação da core da parte interna dele porque eu vi que tem bastante coisa ali que está em sei lá chinês, japonês ninguém sabe o que é aquilo mas existe uma documentação consolidada tem inglês vem com kit cada método daquele tem uma documentação tem o que é que é entrado o que é saída o que é que acontece com cada método daquele o que não vai ter muito é qual o melhor jeito de carregar um objeto 3D na tela qual o melhor jeito de colocar 100 mil partículas na tela isso não vai ter ainda a expectativa é que isso cresça à medida que mais e mais jogos foram chegando mas cada método cada API cada exemplo está bem documentado assim está minimamente bem documentado em inglês vem em inglês e vem em japonês mas vem em inglês também porém em inglês é menos do que em japonês não sei se é uma relação de um para um o tamanho do texto mas você percebe que em japonês tem bem mais coisa mas tem uma comunidade muito forte então tem um fórum de discussão muito bom muito forte só tira muitas dúvidas tem um suporte oficial da Sony dentro do fórum então é tranquilo vamos lá vamos lá corre aí esse SDK já está disponível para baixar? já sim pode baixar o endereço? tem algum lugar na apresentação aqui cara mas se você dar uma buscada por aí por Playstation Mobile SDK vai vir o que você talvez não vá fazer ainda é a licença da assinatura pagar a assinatura envolve ainda algumas coisinhas mas também naqueles e-mails tem um e-mail lá que é bom você estar em contato para fazer a compra da assinatura ok pessoal estou no tempo obrigado até a próxima de 8h30 monogame aqui também ok tem a ver com o PS Vida também